Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Pinho. Eu sou ex-presidente e atual conselheiro da BAP, sou agente advogado especializado em propriedade industrial, intelectual e sócio do Guerra IP no Rio de Janeiro. Foi-me dado aqui a incumbência, muito honrosa, porque me deixa muito satisfeito de ser o mestre de cerimônias desse seminário, desse webinário chamado de A Proteção Intelectual das Expressões Tradicionais de Cultura, que é organizado pela ONP, pela Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, SDP, do Governo Federal, e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, a BAP. Eu vou agora chamar o presidente Álvaro, o presidente da BAP, a Isabela Pimentel, representando a ONP, e a Aline. E eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos três, para que eles possam dar as boas-vindas para todos vocês. O Álvaro é o nosso atual presidente, presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, é advogado especializado em propriedade intelectual, é membro do quadro de árbitros e mediadores do Centro de Disputas da ONP, e é membro da Comissão de Direito da Moda da OAB, RJ, e sócio de Danimancin, no Rio de Janeiro. A Isabela Pimentel é conselheira da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a ONP, e atua três anos no escritório da ONP no Brasil. A Isabela é advogada, graduada em Direito pela UFRJ, e é mestre em Comércio Internacional em Gestão de Projetos pela Universidade de Alcalá, espero que eu tenha dito o nome certo. E a Aline Iramina, também espero que eu tenha dito o seu sobrenome de forma correta, a Aline é diretora de Política Regulatória da SDAP, da S-D-A-P-I, e ela tem um Master of Laws em Propriedade Intelectual pela University College of London, e é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília. Então, eu vou passar a palavra na ordem para o nosso presidente, o Álvaro, depois para Isabela, e depois para a Aline, para que todos deem as boas-vindas aos nossos participantes desse webinário. Álvaro, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui no nosso canal da AbacTV, em cooperação com a OMP, e eu agradeço a Isabela pela ativa participação na nossa combinação de webinários universidades interessantes, e hoje o tema não podia ser menos interessante, que estamos chegando na tradição das festas juninas, que não vão acontecer, mas faz a gente pensar nos direitos que envolvem todas essas, não só as festas juninas, mas todos esses conhecimentos tradicionais das populações, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E isso são tesouros dessas populações que merecem uma proteção, e é uma longa discussão que a gente vai ver hoje com as palestras da Daphne e da OMP e da... esqueci o nome dela... da Carolina, sobre... a Carolina vai nos dar mais a visão Brasil e a Daphne vai dar um apanhado mais global de como se pode proteger esse tipo de... esse tesouro que não é de ninguém, mas é de todo mundo, daquele lugar. E o que a gente vê hoje em festas juninas são hábitos que vieram para o Brasil séculos atrás e hoje rendem fortunas para organizadores de festas e músicas que não são necessariamente músicas de festas juninas, que nós vamos ver números grandes acerca de pagamento de direito de autor, mas, se você for olhar, as músicas de festas juninas não são exatamente aquelas tradicionais que vieram e se seguiram de gerações e gerações. Mas eu não quero me alongar aqui, vou passar então a palavra para a Isabela Pimental da ONG, que vai falar também sobre o tema. Obrigado, bom webinário para vocês. Isabela, por favor. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Álvaro. É um prazer, é uma honra estar aqui representando o meu chefe, o doutor José Graça Aranha, aqui nesse webinar. E que bom que a Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, aqui representada pela Aline Iramina, também aceitaram participar. Parafraseando o médico brasileiro famoso, que saudade de um São João, né, minha filha? Então, eu vendo muita gente na mídia social reclamando que São João foi adiado ou dançando em casa nessas lives de São João e também a gente vendo muita campanha solidária também para ajudar. Essa turma que trabalha no backstage mesmo, artistas, músicos, acompanhantes, fogueteiros, vendedor de pamonha e tudo isso, né, que estão realmente passando por um momento muito difícil, que eles normalmente, a renda que eles conseguem coletar nesse mês é o que vai garantir a subsistência deles por todo o ano. Então, especificamente nessas festas de São João, existe tanta riqueza, é uma coisa tão típica brasileira. A gente tem não só a música, a gente tem as danças, a gente tem as roupas, a gente tem o milho. Eu estava conversando agora com uma colega minha, Maria Cláudia, que tem uma página, vou te contar sobre o Brasil, no Instagram, e ela estava falando justamente disso. As festas juninas, elas são a festa da colheita do milho. Então, por isso que a gente tem tanto prato típico. Então, tudo que existe numa festa junina tem uma razão de ser, ela tem uma razão cultural, uma razão própria para tudo isso. E essas pessoas que estão trabalhando na organização de uma festa junina, quer dizer, será que o lugar delas é realmente só esses? É realmente só, entendeu? Vendendo pamonha na porta da festa, soltando foguetes? Será que existe tanta riqueza que é tão explorada? Eu estava vendo uns números aqui, só o São João de Campina Grande. Ele atrai um milhão de turistas, ele tem nove mil artistas, mais de 400 espetáculos em 31 dias de shows, e ele arrecada 300 milhões de reais. Isso quer dizer, a gente não está mais falando da Caravana Holiday, daquele artista Mambembe que está atravessando o Brasil, fazendo show, vendendo almoço para comprar o jantar. Dois anos atrás, eu fiz o curso de ensino à distância, que, inclusive, eu recomendo muito, é o DL203, o curso da OMP, PI, Conhecimentos Tradicionais e Expressões Tradicionais de Cultura. Ele foi, em grande parte, se não totalmente, escrito pela Daphne Zoológrafos, que está aqui, e, hoje em dia, ele é oferecido em português também, a tutoria, um dos tutores é o Marcelo Nogueira, que está coordenando, comoderando esse webinar aqui, junto com o Ricardo Pinho. Esse curso, justamente, a Daphne, ela fez um trabalho maravilhoso, é um privilégio a gente ter um colega que a gente é mais novo que a gente, que a gente admira tanto. Ela fez um trabalho maravilhoso, coletando casos no mundo todo de expressões tradicionais de cultura, e como a propriedade intelectual pode facilitar a proteção dela, seja por indicação geográfica, direitos coletivos, direitos autorais. Então, bom, a gente teve essa ideia de puxar, de provocar um pouco isso também, para a gente começar a pensar também em casos nacionais, onde isso pode ser protegido, e justamente a gente vendo essa necessidade, essa situação. E a gente tem também a Carolina, porque Secretaria Nacional de Direitos Autorais, propriedade intelectual, parcerona, sempre embarca com a gente em tudo que a gente convida, que a gente pede, o apoio. E a Carolina veio, e ela está fazendo um mestrado sobre comunidades quilombolas, então ela vai contar um pouco também desse trabalho delas. Eu espero que vocês aprendam, eu espero que vocês se divirtam, e eu espero que a comunidade acadêmica que esteja vendo esse webinar também se sinta provocada, porque essa é a nossa intenção, para aumentar a produção de teses e de artigos e de estudos também nessa área, que é uma área tão nossa, tão própria, tão rica, e, a meu ver, pode ser que eu esteja errada, tão pouco explorada. Muito obrigada de novo aos organizadores, obrigada, Álvaro, obrigada, Aline, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Isabela, seja muito bem-vinda também. A BAP agradece o apoio da ONP para essa realização desse webinário. E agora, Aline, a palavra está com você para as suas boas de vinda. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Isabela. Obrigada, Álvaro. Eu primeiro gostaria de parabenizar aos organizadores do evento, principalmente a BAP e a ONP, que têm organizado vários webinars extremamente interessantes. agradecer pelo convite feito à ISDAP para a gente poder colaborar na organização desse evento. Acho que muitas pessoas não sabem, por causa até pelo nome e tudo mais, mas a Secretaria de Direitos Autorais, embora a gente acabe focando muito nessa área de direitos autorais, a gente também tem competência tanto regulatória, quanto pela elaboração de políticas públicas na área de expressões culturais tradicionais relacionadas à propriedade intelectual. Então, a gente tem acompanhado todas as discussões também no âmbito do IGC, que é o Comitê Intergovernamental da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que trata desse tema. A gente sabe que é um tema extremamente importante para o Brasil, porque, quer ou não, o Brasil tem uma riqueza e uma diversidade cultural enorme. Então, embora ainda haja discussões em relação quais tipos de proteção seriam as mais adequadas para as expressões culturais tradicionais, até por suas peculiaridades, e se seria, de fato, o melhor tipo de proteção, um direito exclusivo, como a gente tem para outros direitos de propriedade ou alguma outra forma de proteção, o que a gente sabe é que é importante a valorização dessas expressões culturais tradicionais. E eu acho que o momento não poderia ser mais adequado, até como já disseram, porque é... embora, em razão da pandemia, a gente não possa poder fazer as comemorações como normalmente ocorre, mas, assim, é uma das expressões culturais mais populares e disseminadas que a gente tem no país. Então, eu não tenho dúvida de que vai ser muito interessante tanto a palestra da senhora Daphne Osografos, da OMP, quanto da minha colega e amiga Carolina Starling, que também é da Secretaria de Direitos Autorais. Então, dito isso, eu vou devolver a palavra para o Ricardo e eu tenho certeza que vão ser palestras muito interessantes. Muito obrigada. Aline, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio da Secretaria a esse evento. A ABAP e a OMP agradecem muitíssimo o apoio e a participação sua e da sua colega, da Carolina, que daqui a pouco vai entrar aqui conosco. Eu vou chamar agora, já fazendo a apresentação, eu vou chamar o Marcelo e o Marcelo, em seguida, vai fazer a apresentação da Daphne e da Carolina. O Marcelo Nogueira, ele é advogado, é professor e é doutorando em propriedade intelectual e inovação da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do INPI, no Rio de Janeiro. Marcelo, seja bem-vindo. Fica a seu encargo a chamar a Daphne e a Carolina para o nosso evento. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Agradeço demais esse convite. Para mim, realmente, quando eu ouvi falar no tema e nas pessoas que estariam envolvidas, eu tinha que estar aqui junto com vocês. É com muita satisfação que eu apresento aos palestrantes. A Daphne Zografo Johnson é uma jurista sênior da Divisão de Conhecimentos Tradicionais do Departamento de Conhecimentos Tradicionais e Desafios Globais da OMP, de Genebra. E a Carolina Starling é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNB e é servidora da Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Trabalha em Brasília. Por favor, passo a palavra a elas para que façam suas considerações. muito obrigado. Bom, eu peço desculpas aqui, eu tive um problema que o meu mouse travou. Na verdade, eu vou, como a gente havia combinado, antes da Daphne, before Daphne speaks, antes que a Carolina também fale, eu vou projetar um vídeo que a Daphne pediu que fosse projetado que fala dessa questão do conhecimento tradicional e da proteção ao conhecimento tradicional. E, na sequência, a Daphne vai falar, seguida da Carolina e o Marcelo vai fazer a moderação com as considerações dele. Eu vou agora, vamos tentar aqui, deixa eu tentar voltar e projetar projetar o vídeo. A gente treina bastante antes, mas na hora sempre tem um probleminha, né? Então, vamos tentar aqui. Tucked away in a tropical rain in a tropical rain Among the tallest trees and the smallest frogs lives the Yakuunoi people. Like many indigenous peoples, they've developed their own unique set of skills, practices, and innovations. Carefully passed down from generation to generation, this traditional knowledge forms an invaluable part of their identity, as well as an economic and cultural asset for their entire community. One Yakuunoi innovation is particularly celebrated. Once a year in late spring, the Yakuunoi come together to begin carefully harvesting the rare Suryan shoot. The vibrant green shoots are carefully separated from the leaves and roots and placed in large clay pots. Under constant care, the mixture transforms into an oily brown paste and the Yakuunoi have a new batch of their skin marvel that can be used to heal burns or skin conditions like eczema or even be used as an effective moisturizer, keeping skin looking youthful. Highly prized for its healing properties, the paste has always been bartered and traded in neighboring villages and so for many years the Suryan paste has formed the basis of the Yakuunoi community's economic livelihood. word of the must-have Yakuunoi's paste traveled beyond the community. Always on the search of new and innovative resources, a cosmetics company researched the active ingredients of the Suryan shoots. Impressed with its antibacterial benefits, they began to mass-produce an anti-aging face cream for distribution worldwide. Excited by its potential, the company quickly applied for a patent to protect its product and also registered a trademark using the name Yakuunoi. I had no idea that the traditional knowledge of my Yakuunoi people and the Suryan shoot would have so much potential. Now in the city I call home, I couldn't help but notice advertisements everywhere for this new miracle face cream. Having left my community years ago to study law, I couldn't help but wonder, what does intellectual property have to do with traditional knowledge? Can and should intellectual property law protect it? The company has made an investment in their products, so what would be fair in a case like this? In search of a trusted source of information, my first step led me to the world intellectual property organization. It wasn't long before it became clear to me that the intellectual property system can be used strategically to protect and promote traditional knowledge. Patents can be revoked if inventions are not new, trademarks can be challenged if they confuse people, but it was also clear that there are limits to the existing intellectual property system that fortunately, countries at WIPO are working on. WIPO introduced me to the local intellectual property office in my country, which was also very informative. It was time for me to visit my village and collectively decide our approach. I organized a meeting and we agreed to talk with the cosmetics company. We expressed our concerns that their anti-aging cream used our traditional knowledge. We also explained how their trademark was given the impression that the cream was an authentic Yakuanoi product benefiting my community. This was not the case. After a series of productive discussions, the company agreed to resubmit their patent and trademark applications with the Yakuanoi as co-owners. This meant that profits and employment opportunities would be shared. While these issues are difficult and community experiences vary, I could return home proud of my community's traditional knowledge and with a new awareness of the need to make smart use of intellectual property rights. The more our communities know about intellectual property, the better our position to protect and promote our unique cultures. community A CIDADE NO BRASIL Now I will grant the floor to Daphne to make a presentation. Daphne, the floor is yours. Thank you so much, Ricardo. Good evening, everyone. Can you hear me? Yes. Yes. So thank you again for inviting me to be part of this webinar. It's a great pleasure. Uh, to be here with everyone, um, today. And thank you also for the kind words of introduction. So, um, as we, we saw, um, with this introductory little film of the Yaquanoy people that there are many, um, issues that can arise when thinking about protecting traditional culture expressions and traditional knowledge with intellectual property. So I'm going to share my screen now to, um, start a PowerPoint and I hope this is working. Yes. Yes. Excellent. All right. Uh, so today we're going to, um, think a little bit about how we can use intellectual property tools to protect and promote traditional cultural expressions. Keeping in mind that, um, in this big, um, quest and adventure of protecting traditional cultural expressions, intellectual property is one of the tools, uh, that can be used. So, first of all, let's have a think. What do we say, what do we mean when we say traditional cultural expressions? And here is a very, very, uh, basic description, uh, at the international level. At least there is no agreed definition from an IP perspective of what traditional cultural expressions are. So we can say that there are the forms in which traditional knowledge and the community culture are expressed. And this can be tangible things like a painting or, um, uh, a design architecture and so on. It can also be something that's intangible, like a traditional tale. And you can have also mixed versions where you have, um, a tale, uh, a traditional tale that is just, uh, represented in, for example, a tapestry, like something intangible, but pretty much like traditional cultural expressions can be many, many things like songs, names, symbols, and so on. Now, what's really, really important when we, um, try to think about how we can use IP tools to protect traditional cultural expressions. We need to keep in mind, what are the characteristic of traditional cultural expressions. And, um, um, we can at least highlight a few of those characteristics. First of all, there's an element of time in the transmission of traditional cultural expressions. They're handed down from one generation to the other. Um, they reflect the community's cultural and social identity. Very often the authors of the cultural expressions are not identified, we don't know who they are, especially when we're thinking about the pre-existing styles that underlie cultural expressions. When it's contemporary versions of these traditional cultural expressions, we may know who the author is, but very often we won't know who that person is. And then very importantly, we said there's an element of time in traditional cultural expressions, but they are not stuck in time, and very much within the community, they evolve, they keep on developing and being recreated. So we'll see in a bit why these characteristics are very important when we think about protecting them with IP. Now, it's been established, you know, for a long time now that there is a need for protecting traditional cultural expressions. Very often they can be considered from a classic IP perspective as being part of the public domain, like it's publicly available, and this for many communities is a problem. But very much there is a concern that there is the risk of erosion of the cultural expressions, a risk that they may disappear, then we can see what IP tools can be used to prevent that. Very much so, then, it's understood by many, by the communities themselves, but also by third parties and companies that these traditional cultural expressions have a big economic potential. And it will be a question for indigenous and local communities of how they can themselves put value to those cultural expressions and protect them sometimes with IP tools that can maximize that economic potential. And then also the other side of the coin is that they're very vulnerable to misuse and misappropriation by third parties and you know if you've been reading the news that concern traditional cultural expressions. There's a lot of articles all the time about cultural appropriation, and this is also a very, very current issue. Now, traditional cultural expressions are intellectual property, because they are the products of creative intellectual activity, but in a traditional context. And the fact that this intellectual activity, which produces great works and various things happens in the traditional context. means that sometimes it is very difficult to protect traditional cultural expressions with the existing intellectual property rights. And we saw just before what the characteristics of traditional cultural expressions are, for example, sometimes we don't know who the author is. But if you want to protect something with copyright, you need to be able to vest the rights in a specific author. Same if you want to protect a sign or a symbol with a trademark, then you need to be using it in the course of trade. But sometimes communities may want to protect something, but if it's secret, they don't want to use it in the course of trade, and so on. So there are gaps in the protection of traditional cultural expressions with IP. Now, if we look at the IP system, what can we do? We can say, okay, so the conventional existing IP rights, they're not perfect, but you can still get some protection. There will be gaps, or you can say that you want to adapt the conventional or existing IP systems and some countries have done that so for example, some countries have adapted their trademark laws to take into account. To take into account indigenous communities perception of offensive network offensiveness of trademarks in the trademark registration system. So if a trademark is for trademark that's being applied for is considered offensive by a community, then the application should not go forward and it should be refused. So this is like one step further, but still, it's not the perfect system of protection. And the third step and many countries and regions also have have gone with that third solution is to create the new sweet generous we call it system of protection. And that means that we call it system of protection, and that means that we create the new type of intellectual property alongside trademarks and copyright and patents to have a new type of IP rights that would specifically address this subject matter, which is traditional culture expressions and traditional knowledge. Right, so let me give you some examples of successful uses of existing IP rights to protect traditional culture expressions. And here, these are particularly interesting when an indigenous or local community would want to themselves take advantage in a positive proactive manner of the intellectual property system. Maybe it's in the context of indigenous entrepreneurship or other contexts, but like, for example, a work like a painting like of a contemporary member of the community would be protected as a copyright work, even though it may be inspired by traditional styles of painting. So for example, here on the slide you can see that in Australia, they have very aboriginals have the very well known dot style painting. And even though a cell may not be protected as such by copyright, if you have like a contemporary interpretation and use of that style of painting. Well, the resulting painting would be protected by copyright because we know who the author is. Now, the use of distinctive signs like trademarks, collective marks, certification marks, geographical indications has been very successful for communities who may want to commercialize handicrafts works that they create in the course of trade. And knowing how to use these rights to their advantage and knowing how to use these rights to their advantage and not only registering a right but also knowing then how to market the products and to reach the relevant markets. Like I said, IP is one piece of the puzzle. It's useful to have an IP right but then you can't just let it sit there, you need to know how to use it. Right. So here we have an example of a collective mark registered for potatoes by a cooperative in Peru. But here we're talking about potatoes, but it could be handicrafts, it could be other works, it could be many things. And the advantage here of this existing IP tool is that the community would be able to take advantage of the IP system to better distinguish their cultural expressions in the marketplace. Another, another example here is with design, design law, and it comes from Kyrgyzstan actually so Kyrgyzstan in Kyrgyzstan you have many nomadic communities and when they move around in the mountains they sleep in yurts and what they did actually this example was very clever because they registered the design of a toy yurt and they're selling it to the tourists in industry. So you can buy this in hotel in airports and so on and here they're using something that is very much part of the the nomadic cultural heritage in a proactive way and making it available so they get it really right because it's one thing to get the design rights to register it but also to make it accessible and well known with the right marketing and imagery and so on for the right market. So there are many examples and I could be talking about those for a very long time and I'm happy to talk later, but one other thing that I would like to 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 discuss when we're talking about using existing IP rights so here we talked about those rights in the positive context right so the communities want to themselves. So you can also. 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 And some of you may be familiar with it. So the Maasai are indigenous community in Africa that live across Kenya and a number of other countries. And they have a culture that has like a very attractive imagery and like the Maasai word, the word Maasai actually has been used as trademark by some companies to free ride on the spirit around the community, perhaps. And then in the fashion industry, also some of like the designs and the clothes of the Maasai people have been used. And like you can see in the example, the fashion show is actually from Wibitong. So the Maasai actually were very proactive because from a defensive perspective, what they did is that they wanted to prevent those brands from using their name and their symbols and designs. And they started an initiative to reclaim the Maasai brand. So a public awareness campaign, like naming and shaming of those companies that were actually appropriating their culture. They managed to get the transfer of those trademarks back to the Maasai and they managed then to license them back and to get some income from that. And they could use that money for community projects. So it's a very successful example in a way. And then drawing from that, I think I want to highlight the use sometimes of like collaborations, the potential for collaborations between indigenous communities and companies on their cultural assets of those communities. And we have some also very famous examples that come from Disney and those of you who have kids will be familiar with many of the Disney cartoons. So in and they're great cartoons and I love them, but it's true. Disney has been criticized for borrowing from many cultures, appropriating some of those some elements of those cultures and also not representing those cultures in respectful ways sometimes. So on the slides, you can see an article from The Guardian, a very big newspaper, and there was some some discussions about this character, which normally is a god, like in Maori culture, but he's portrayed as, you know, like this, you know, not very nice character. And that was very offensive to many in Polynesian countries. Another example also was in newspapers about capital disappropriation of Mexican tradition, another Disney cartoon in Cocoa, until Disney finally understood that, you know, it would be more useful to actually, you know, get in touch with the communities and, you know, ask first if they can. You know, use some of the elements of the culture and, you know, do it in a respectful and appropriate way with benefit sharing for the community that in the one of the latest Disney cartoons in frozen to. Well, there you can see in the photo of the people at the bottom right of the slides you can see some of the big bosses of Disney who went all the way to northern Sweden to meet with Sammy people. And to discuss how to in appropriate way portray the Sámi culture. Now, there can be economic benefit flowing back to the communities or different types of benefits and in that case what the Sámi community asked is that they wanted the frozen to movie to be. Dubbed to be translated and dubbed in Sámi so that they could also watch it in their language, which was done. Now, with that in mind, I'm just going to not take too much time now but like give you a few, you know, a little bit of information on the type of work that WIPOS does on traditional knowledge and traditional culture expressions. So basically our program in WIPO that deals with traditional knowledge is trying to find the appropriate role of IP for the protection, preservation and promotion of traditional knowledge and cultural expressions. And that can be done in two ways. So first, there is a normative development. Many countries are looking to include in their IP laws, some rules as to how to protect TK and TCs in an IP context. This can be done, you know, by helping countries at the national level or by helping WIPO's member state to negotiate an international legal instrument that would protect the subject matter. And then we do also we have like quite a large capacity building program and I'm going to highlight just some of the key aspects. So, um, we, you know, when I highlighted some of the main issues that arise around traditional culture expressions, one was about preventing the erosion of traditional culture expression. And when doing so, um, in order to do so it may mean that some communities or some government institutions may start a documentation exercise. So to register to document the traditional cultural expressions. And one of our programs basically, uh, has to do with the IP management in cultural documentation, which means like if you're going to embark in this type of exercise, what should you, what should communities be aware of from an IP perspective. So basically, we want to make sure that they are able to keep control of the cultural expressions once they have been documented. Sorry, then I talked about the legislative and policy development. Then we have an indigenous entrepreneurship program, which basically, um, is, uh, it's a new program is very exciting and we're working with, um, indigenous communities, uh, who have projects, uh, based on traditional culture expressions and traditional knowledge that have an IP component. And basically we're showing them how to use, um, in the best way possible, the existing IP system to further their projects. And then we have, um, another, uh, area of the work, which I think is very topical. Now with the festivals, uh, taking place in Brazil, which is IP management in cultural festivals. And, um, this program basically provides advice to festival organizers, but also, uh, indigenous peoples and local communities who will exhibit or perform during the festival as to what they should be aware of. And how to plan from an IP perspective, so how they should manage the IP elements of their participation in the festival, in the festival or. Now, very briefly, some, some of the publications that we have that address these issues. So we have a documentation toolkit, uh, which draws attention to, uh, all the things to be, um, aware of from an IP perspective. If you're going to document traditional culture expressions. We have, uh, another practical guide for festival organizers, uh, which is intellectual property and folk arts and cultural festivals guide. And we have another guide, which is aimed at indigenous peoples and. as well-made We have to move on to Nathana. It's amazing, everyone! Well, you have to be a principal supporter of this PhD, a Carolina se a Daphne voltando ela voltou Daphne se você quiser retake nós te perdemos por alguns segundos se você quiser fazer suas perguntas antes de dar a Carolina a Carolina I don't think she can hear us no I said talking about frozen she's frozen and she got frozen Daphne can you hear us you want to make your closing remarks I don't think that she is here she wrote something yeah yeah so yeah so we can pass on to Carolina Carolina nós vamos passar a palavra então para você no final quando o Marcelo for fazer as conclusões ele nós verificamos se a Daphne pode fazer alguma conclusão você tem que ativar seu som Carolina isso agora está ativado e você vai precisar que eu passe a apresentação para você não é isso isso obrigada Ricardo boa tarde a todos estão conseguindo me ouvir bem sim estamos ouvindo sim tudo certo gostaria de agradecer o convite da Daphne da Sdap e da Omp é uma pena que a Daphne caiu porque ela estava concluindo a apresentação mas tomara que no final ela possa retomar e finalizar né então vou pedir a gentileza do Ricardo para ir passando a apresentação de PowerPoint enquanto eu vou falando na tela Daphne vocês estão vendo estão vendo a apresentação então Carolina desculpa falei Daphne você está vendo a apresentação Carolina quando você quiser que eu mude é só você me falar tá bom obrigada eu estava assistindo a apresentação da Daphne e pensando como foi complementar porque quando a Sdap me convidou eu pensei em trazer um exemplo do Brasil da comunidade que eu pesquiso no meu doutorado que é uma comunidade quilombola de Paracatu então vários pontos que ela abordou na apresentação dela vai dar para trazer de uma forma mais prática com esse exemplo dessa comunidade que eu pesquiso e foi bem oportuno também o tema das festas juninas porque um dos principais uma das principais celebrações dessa comunidade que é a comunidade São Domingos é a caretada que é uma comemoração junina então casou bem com os dois temas na festa junina e com a proteção das expressões culturais tradicionais pode passar por favor Ricardo então vou iniciar fazendo uma contextualização sobre essa comunidade para depois entrar no tema da proteção das expressões culturais tradicionais essa comunidade é uma comunidade quilombola de Paracatu como eu disse é uma comunidade que se formou no final do século 18 ela foge um pouco do padrão do senso comum do que a gente entende por comunidade quilombola que geralmente quando se fala em quilombola se pensa em comunidades de escravos que fugiram se refugiaram em locais de difícil acesso e essa comunidade tem uma característica um pouco diferente ela ela se formou a partir de escravizados que permaneceram no local de mineração depois de libertos e constituíram essa comunidade bem próximo do centro de Paracatu então vou falar um pouco da caretada e dentro da caretada que é essa festa de tradição junina que mistura elementos da cultura africana com elementos do catolicismo popular então dentro dessa festa eu vou trazer alguns exemplos de expressões culturais tradicionais e da discussão que a Daphne já estava apresentando tão bem sobre as questões que envolvem esse debate da proteção e dos instrumentos de propriedade intelectual pode passar por favor Ricardo pode passar pode passar para o próximo por favor bom então como eu estava falando da caretada que é essa celebração que mistura elementos africanos e juninos uma característica muito forte dela são as danças de mascarados que participam só os homens as mulheres também fazem parte da estrutura da festa mas em outras outras etapas a parte da dança é feita por homens que utilizam máscaras que é um símbolo bem forte da cultura africana e danças e músicas e circulam pelo território então uma característica bem marcante dessa festa é que ela é itinerante os dançarinos vão passando de casa em casa cantando músicas em homenagem a São João Batista e em cada casa são oferecidas comidas típicas então vou pegar alguns elementos dentro dessa festa para trazer essa discussão da proteção das expressões aí se você puder passar por favor bom então essa imagem aqui é uma imagem de um dos pontos altos da festa aqui estão os dançarinos mascarados e é um momento também em que é cantada a marcha de São João Batista em homenagem a São João Batista e é a chiada a bandeira com a imagem do santo e aí vou falar um pouco mais da marcha para entrar na discussão da proteção aí por favor Ricardo se você puder passar bom então aqui eu coloquei a letra da marcha de São João Batista que é uma estrutura bem bem simples mas ela já traz muitos elementos dessa discussão que dialoga bastante com o que a Dafne estava falando sobre autoria individual sobre apropriação indevida bom nessa só nessa letra a gente já já vê alguns elementos como por exemplo a figura do capitão esse trecho derradeiro capitão o capitão é uma é um personagem da festa da caretada é fazendo uma analogia com a música como se fosse o maestro que conduz os dançantes e aqui também tem a alusão ao santo a São João aos elementos religiosos a bandeira que é esse símbolo do 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 que tem essa etapa de achiamento da bandeira com o símbolo do santo então assim o que a gente percebe é que nessa nessa composição musical nessa expressão cultural estão presentes diversos elementos que dialogam com o restante da festa então quando a gente pensa nessas questões de apropriação indevida de descontextualização ou mesmo dessas expressões serem consideradas domínio público a gente esquece que eles estão ligados a todo esse sistema simbólico então por exemplo pegar essa letra e usar um contexto diferente do do contexto da comunidade pode ser uma atitude extremamente ofensiva porque essa letra carrega todo esse simbolismo de outros elementos da festa se puder passar por favor então trouxe aqui essa questão da criação individual e coletiva como esse exemplo que eu citei dessa composição essa marcha é muito antiga a autoria dela não é identificada ela é transmitida por várias gerações de forma oral e ela passou por diversas transformações ao longo do tempo essa festa inicialmente era uma festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário então a marcha a letra a composição tinham outros elementos que foram se transformando apesar da estrutura ser a mesma então esse exemplo mostra essa dificuldade desse enquadramento nos instrumentos de PIs existentes que são pensados numa lógica da criação individual com um tempo de proteção para os direitos patrimoniais determinado então quando você pensa em expressões que são passadas de forma oral entre gerações ao longo de séculos e que a cada transformação cultural da comunidade essas expressões também vão ganhando novos elementos a gente vê a gente vê assim no caso concreto essa dificuldade dessa dessa aplicação então assim apesar cabe uma uma ressalva aqui né que apesar de muitas dessas expressões serem de difícil identificação da autoria existem sim alguns casos né muitos casos em que existe um autor definido inclusive reconhecido pela comunidade como autor mas mesmo nesses casos em que é possível reivindicar um instrumento de direito autoral por exemplo para proteção mesmo nesses casos tem nuances porque essa criação individual ela é feita com base em vários várias crenças e um sistema simbólico compartilhado então saber até onde vai a criação individual e até onde essa criação individual foi baseada no coletivo também é uma é uma questão que tem sido bastante debatida sobre sobre esse tema e mesmo se se a gente pensa em autoria coletiva por exemplo a atribuição de uma expressão cultural a uma comunidade específica esse caso é bem é bem é bem complexo porque muitas comunidades têm uma origem comum ou trocas culturais que dificultam essa lógica da da exclusividade no caso dessas dessas expressões culturais tradicionais eu vou mostrar um exemplo que vai ajudar a entender melhor esse ponto que eu estou colocando no próximo slide é Ricardo por favor então aqui essa essa primeira imagem é uma imagem da caretada que é essa festa da comunidade São Domingos e a outra imagem é a imagem de uma de uma manifestação no recôncavo baiano que se chama Zambia Punga então assim a gente consegue ver as semelhanças o uso de máscaras as duas manifestações são os dançantes são homens os instrumentos são muito parecidos e as roupas por baixo desses pitilhos aqui dos dançantes da caretada as roupas são de chita então o figurino é bem parecido e são comunidades completamente distintas que não em estados diferentes que não tem um contato apesar de ser bem provável que elas tenham uma origem comum porque os escravos de Paracatu vieram da Bahia então existe essa possibilidade desse tronco comum mas não não se pode dizer que houve um contato então é muito difícil essa aplicação dessa lógica da cópia nesse caso entre as comunidades então isso é mais uma nuance do debate mesmo se se for pensar em instrumentos para atribuição de uma autoria coletiva e de uma comunidade específica como detentora daquela expressão cultural tradicional essa questão tem que ser levada em consideração muitas dessas por exemplo da cultura popular da congada a base é comum das festas barrocas então tem estruturas comuns e essa questão é uma das questões que tem que ser pensada para discutir a questão da proteção aí se você puder passar por favor Ricardo bom aí outro ponto assim que a Daphne comentou também na apresentação dela essa questão das expressões culturais tradicionais serem consideradas como domínio público na legislação de direita autoral brasileira é bem claro a ressalva tem uma ressalva no artigo de domínio público que exclui as expressões culturais tradicionais do domínio público mas na prática a lacuna na regulação deixa espaço para que na prática elas sejam consideradas domínio público em muitos casos o que o que traz diversos problemas como a ausência da remuneração pelo uso a descontextualização como eu mostrei a composição da marcha de São João é uma música uma composição e a música que acompanha a composição tem um valor extremamente sagrado ligado às tradições e à religiosidade da comunidade então pensar nesse uso em um outro contexto ou uma derivação em outro tipo de obra sem autorização da comunidade pode ser extremamente ofensivo e é uma situação que a gente vê na prática em vários casos em razão dessa brecha regulatória pode passar por favor Ricardo então aqui eu trouxe o artigo e para finalizar eu trouxe também algumas questões para o debate queria parabenizar os organizadores do evento porque como a gente discutiu a Daphne e na minha apresentação também é um tema bem cheio de nuances e bem complexo só que essa complexidade ela não pode paralisar o avanço nessa nessa implementação de propostas de proteção efetivas então acho que um caminho é realmente esse do debate da discussão de trazer seminários como esse trazer também as comunidades para apresentarem as demandas delas como a OMP já vem fazendo no comitê sempre tem a participação de representantes das comunidades no IGC trazendo pontos dessa vivência concreta deles em relação às suas expressões culturais tradicionais e a proteção então eu trouxe algumas questões para serem pensadas e para a gente continuar debatendo com as perguntas após a conclusão do webinar é isso obrigada obrigado Carolina eu vou passar agora a palavra para o Marcelo para o Marcelo poder fazer as considerações dele a respeito do tema muito obrigado Carolina por sua apresentação muito esclarecedora Marcelo a palavra agora está com você muito obrigado é um prazer estão me ouvindo bem aí bom as duas apresentações trouxeram muito conteúdo a gente viu uma primeira apresentação primeiro o vídeo que tratava de conhecimentos tradicionais depois a apresentação da Daphne sobre expressões culturais tradicionais e a Carolina trouxe ali a informação direto da fonte para a gente conhecer a realidade de maneira direta mas assim trazendo para o lado dessa temática aqui das festas juninas eu trouxe algumas considerações e algumas provocações para a gente pensar no tema sobre expressões culturais tradicionais pensando em festas juninas as festas juninas tiveram origem na Europa eram vinculadas às celebrações pagãs que marcavam o solstício de verão e a época da colheita ao longo do tempo essas celebrações foram cristianizadas e passaram a ser dedicadas à comemoração de três santos católicos muito populares Santo Antônio São João Batista e São Pedro a fogueira remete a crenças católicas sobre o nascimento de São João Batista a quadrilha faz referência a uma dança de elite francesa chamada quadrilha as roupas retratam o arquétipo do caipira criado principalmente no século XX e reforçado por personagens famosos como o jacatatu os pratos típicos se baseiam em alimentos tradicionais indígenas como o milho a mandioca e o amendoim inclusive parte da doutrina acredita que a festa foi criada em celebração a colheita do milho como eu aprendi hoje com a Isabela o cenário de barraquinhas com comidas como paçoca curado e bolo de milho bandeirinhas penduradas e forró fazem parte desse cenário que é comum ao longo de todo o país porém cada região tem uma festa junina diferente no Amazonas o festival de paritins rouba a cena o sertanejo e o forró cedem lugar ao ritmo do boi bumbá e a competição entre os bois caprichoso e garantido empolga até as torcidas mais apaixonadas o nordeste reúne algumas das maiores festas juninas do país com destaque para Caruaru em Pernambuco e Campina Grande na Paraíba segundo o portal do Ministério do Turismo edição de 2019 só de Campina Grande na Paraíba contou com 31 dias de festa e com público de cerca de 3 milhões de visitantes a trilha sonora lá fica por conta do Gonzagão e de shows de cantores sertanejos e outros ritmos em destaque no cenário nacional no Maranhão é o Bumba Meu Boi a estrela da festa o folclore local tem o Alto do Boi como uma das principais atrações de São João reunindo elementos culturais de negros indígenas e portugueses em Mossoró o espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró que retrata a expulsão do bando de Lampião da cidade em 1927 reúne mais de 60 atores e bailarinos locais ao ar livre em frente à capela de São Vicente na cidade de Cruz das Almas na Bahia havia tradição centenária da guerra de espadas uma espécie de batalha de fogos de artifício que apesar de produzir um bonito espetáculo de luzes era extremamente perigoso e acabava sempre com muitos feridos por queimaduras desde 2011 essa festa é proibida no centro-oeste é possível perceber a influência dos países fronteiriços nas festas juninas a polca paraguaia com as violas de coxo boliviana e a sopa paraguaia que na verdade é um bolo de milho salgado em Corumbá no Mato Grosso do Sul tem o tradicional banho de São João quando na noite de 24 de junho feias se deslocam até o Rio Paraguai para banhar imagem dos santos pedindo bênçãos e proteção no sudeste as festas juninas também são chamadas de quermesses além das comidas típicas também tem pizza pastel salsichão churrasquinho e cachorro quente há barracas com brincadeiras como argolas pescaria e o correio do amor a música principal é o sertanejo seguido do forró a dança em cena quadrilha e o casamento caipira refletindo com alegria o dia a dia do interior principalmente do estado de Minas Gerais e São Paulo as festas costumam ser promovidas por escolas igrejas e outras instituições tanto com o objetivo de arrecadar fundos quanto para reunir a comunidade no sul as festas juninas tem muitas botas bombachas lenços e vestidos de prenda o ritmo é o vaneirão o pinhão feito de diversas formas enche as mesas das festividades junto com o churrasco a festa junina é uma das maiores expressões culturais do Brasil perdendo somente para o carnaval como cita o Ministério do Turismo as comemorações movimentam as cidades e as comunidades em todo o país está em tramitação um projeto de lei para reconhecer as festas juninas como manifestação da cultura nacional mas não é só festa esse mercado pode movimentar quantias consideráveis o ECAD distribuiu 5 milhões e 500 mil reais em direito autorais de músicas de festas juninas em 2019 o que apresenta um aumento de 32% em relação a 2018 já a quantidade de beneficiados dos shows juninos teve um crescimento ainda mais expressivo 72% na comparação com 2018 ao todo foram contemplados 9.883 artistas que tiveram suas músicas tocadas em clubes bailes e shows pensando nisso tudo e nas apresentações brilhantes que a gente acabou de assistir eu trouxe algumas provocações em relação ao tema nas festas juninas temos roupas artesanato músicas coreografias espetáculos teatrais com temas tradicionais enfim um monte de relações diferentes sob o manto das expressões culturais tradicionais é possível regular tantas coisas diferentes sobre a mesma legislação fica aí uma provocação mais uma provocação em razão da origem europeia não seria no caso uma expressão cultural tradicional europeia amplamente difundida e se a gente responder a positivo a isso será que é um caso de colonização ou de apropriação cultural como tratar os conceitos de difusão internacional de expressões culturais tradicionais num quadro da festa junina outra mais uma provocação e eu vou adorar ouvir o que vocês têm a falar sobre isso a mistura de índios pretos e europeus na construção cultural das festas juninas brasileiras pode imacular os conceitos de tradicionalidade e auto reconhecimento dessa expressão cultural tradicional é isso meus amigos eu coloco essas provocações para que todos possamos pensar juntos e com certeza vai render bons frutos muito obrigado obrigado Marcelo Daphne eu quero saber se você quer fechar sua apresentação porque você mencionou frutos e você foi frutos então eu não sei se você quer fechar sua apresentação então sim 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 eu acho é sítio aqui em sítio e e talvez todos estão assistindo netflix e não não apoia isso mais mas no eu acho que até a end eu eu acredito o importância de collaboration e eu saw no chat que alguém mencionou um, mentioned, uh, you know, the fashion industry and, and, um, how, you know, wanting to have more information about that. And, and I think that collaborations are actually quite a good way to go because traditional cultural expressions around the world are a huge source of inform, of inspiration for many designers. And, um, you know, it, it really shows that when fashion designers go and borrow from cultures and just use, uh, saying, well, they've got inspiration and they think it's okay. Then it doesn't go down well because more and more there are examples of this in the newspapers and consumers are starting to be a lot more conscious and they want to, um, buy genuine products. And if their products inspired by a specific culture, they want to know that the communities benefit. And so I think it's, it is in the, uh, interest of both the fashion houses and the communities to, to start collaborations so that, you know, the beautiful cultures, uh, of all indigenous peoples in the local communities can be, um, represented in a respectful way and they can benefit and their cultural expressions, which are their intellectual property are actually, um, used in, in the right way. Then, um, I, I think I, I, you know, mentioned some WIPO publications that were relevant and some of the WIPO services and, um, you know, uh, I can, I can share those maybe separately and, and leave the room for discussion. Thank you, Daphne. Thank you very much. Uh, eu acho Marcelo e Carolina. Daphne is already with, uh, her mic is on. Uh, Marcelo e Carolina. Carolina, você tem que ativar seu microfone. Uh, eu vou deixar a palavra livre entre vocês, que o Marcelo fez algumas provocações e nós temos algumas perguntas. Então, eu não sei, Carolina, se você quer, é, fazer algum comentário das provocações que o Marcelo fez. É, se não for o caso, ou depois disso, a gente pode passar para as perguntas. Acho que a gente pode passar para as perguntas e aí, no, no debate das perguntas, a gente comenta também as, as provocações do Marcelo. É, eu vou passar uma pergunta, tem uma pergunta aqui da Marcia Freire, mas essa pergunta da Marcia Freire eu vou deixar para o final, porque eu vou tentar, fazê-la em inglês para que a Daphne também possa responder. Tem uma pergunta da nossa colega Rosane Tavares e ela pergunta o seguinte, algum projeto que catalogue os conhecimentos tradicionais brasileiros de modo a facilitar o licenciamento e a defesa das expressões culturais tradicionais? Bom, nessa parte de catalogação, o IPHAN atua bastante na proteção do patrimônio cultural nessa linha, né, de inventário e de documentação e de levantamento desses bens de patrimônio material que coincidem com as expressões culturais tradicionais? Marcelo, algum comentário nesse sentido da catalogação? Alguma coisa que você conheça? Alguma coisa que você recomende, sugira? Bom, Marcelo, você está com o seu som ligado. Eu vou... Eu acho que o Marcelo caiu. Daphne, você tem algum comentário, Marcelo, sobre essa questão da catalogação? Alguma coisa que você queira falar? Bom, eu acho só importante separar, fazer uma pequena divisão, tá? Dentro do grande gênero de conhecimentos tradicionais, nós temos os conhecimentos tradicionais no sentido estrito e temos as expressões culturais tradicionais. Então, a parte de expressões culturais tradicionais, em geral, vai ser cuidado, catalogado por um departamento relacionado à cultura. No caso, além do IFAM, tem algumas iniciativas de algumas universidades que estão buscando a catalogação disso. E a parte dos conhecimentos tradicionais associados, além de iniciativas de universidades e tudo, nós temos o CIGEM, que vai reunir o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Que daí já é uma questão mais específica, que é relacionada ao uso da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade brasileira. Obrigado, Marcelo. O Marcelo fez um comentário também e me lembrou na apresentação da Daphne, que ela fala de marcas coletivas, e o uso do patrimônio genético, não é nem só do patrimônio genético, mas já existe no Brasil uma exigência para patentes de que seja apresentada a autorização governamental para retirada daquele material genético da nossa natureza, e eu acho que também é extensível também para o conhecimento tradicional. O que existe é o seguinte, o artigo 47 da Lei nº 13.123 estabeleceu uma nova condição para adquirir direitos de propriedade intelectual quando existe o uso do patrimônio genético e de conhecimentos tradicionais associados. Então, é necessário fazer um cadastro no CIGEM, é uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente, e no caso de haver conhecimento tradicional associado de origem identificável, aí é necessário obter o consentimento prévio informado dessa comunidade, ou seja, existem procedimentos legais para ter acesso para fazer pesquisa, desenvolvimento tecnológico, ou a exploração de produtos baseados na biodiversidade e nos conhecimentos tradicionais associados. Isso, muito obrigado, Marcelo, exatamente essa menção que eu queria fazer, você fez aí com absoluta precisão. Daphne, eu vou tentar traduzir uma pergunta do português. Você é smart, você fala francês, e você já fez a pergunta que Débora Portilho perguntou sobre algo relacionado com a fashion e a fashion indústria. Mas nós temos outra pergunta aqui para Marcia Freire, e ela perguntou o seguinte, eu vou tentar traduzir o melhor que eu posso. O reconhecimento de tradicionais formas, criatividade, innovation, as intellectual property, capable of being protected, can in any manner be beneficial to indigenous communities and local communities, as well as to governments. So I think that she wants to hear about you, some insights how this could be used to benefit communities, local communities and local governments. Yes, thank you for the question. Like I said, from an IP perspective, IP tools can be, and here we're talking mainly about the existing IP rights, okay? So in the case that a new sui generis IP law that addresses traditional cultural expressions is created, then that law obviously would be beneficial because it would address specifically the needs of the communities and that subject matter. But for the case that we don't have such a law and we have to rely on the existing IP rights, there are two ways in which communities can benefit. The first one is in the context of community entrepreneurship, where like any other entrepreneurs, it's useful that they know how to use the existing IP tools. For example, if they commercialize handicrafts, they should know which specific IP tool to use to choose the right one to distinguish their goods in the marketplace. So is it a collective mark? Is it a trademark? Is it a GI, geographical indication? Which one is the best tool for them? So one of the, it has to be the right strategy of IP, first of all, to know the IP rights. So there's a part of awareness raising that's important to do within the communities, choose the right ones, and then know how to really use them and benefit from them. And then, like I said, also communities are very often faced with situation where, because cultural expressions are very often perceived as being part of the public domain or publicly available, let's put it that way, by many people, many third parties or other companies are going to borrow from the traditional cultures and use them in a commercial way, those cultural expressions. So the IP system can also be a way to prevent such uses, or at least make sure that when elements of the cultures are used, they're used in a respectful way. And within the IP system, we have some ways of doing that. Like, for example, if someone wants to register a trademark that contains imagery or words that belong to a traditional culture and the way they do it is offensive, so perhaps it's used for some products that shouldn't be associated with those cultural elements, then the trademark system does offer, for example, ways to prevent that, because there's an absolute ground for rejecting the trademark if it's offensive. But then it's not a perfect system, because that means that, yes, you can prevent it if it's offensive, but if it's not offensive, there's nothing the community can do because it's first come, first served. And that's why we say that the IP system is useful, but it's not perfect, and there are many gaps. And that's why many countries are looking to either adapt their existing IP laws to take into account the subject matter or create new ones. Now, as far as governments are concerned, the question is a bit of a tricky one, because generally speaking, it's recognized that should there be a new IP law to address cultural expressions, the beneficiaries of the protection should be the indigenous peoples and the local communities. Now, in some countries, there are elements of, say, the national folks, or let's say that, governments and people could consider that they belong to the whole country. So they've come to actually, everyone in the country, even though they're not from a community, will associate with those elements of the culture. And that's why, at least within WIPO and at the international level, in the negotiations, there are discussions as to whether perhaps government also should benefit in some way or how to address these issues. So this question is a little bit difficult to answer, but we can say with certainty that at the very least, indigenous peoples and local communities should be the beneficiaries of such a system of protection. Thank you, Daphne. I have another question here. This is going to be easier for me because this one is in English already. So it's going to be easier, I guess. And I think that just one comment, I think that maybe a good example coming from Brazil, coming out of Brazil is the use and the protection that we have to, the carnival, at least the carnival in Rio. It's very well protected. All the songs are recorded and the players receive copyrights and royalties for the presentations. Even the TV broadcasting of the festival, the carnival, is paid and is very well paid. So it's a good example. I had, I would have a question whether or not the local communities receive some benefits, so all the benefits of these kind of exploitation and protection. But anyway, it's the kind of festival that is very well protected. But the question is, the question comes from Jojo. If an international company, let's say from USA, appropriates some Brazilian national culture and use it in their products, how does that work? how does that work considering we have different laws? So. Yes. Yes. Thank you for the question. Here, the difficulty really is that if there is not an international treaty that establishes minimum standards, you know, that, you know, would be agreed between the countries, it's very difficult to enforce it abroad unless, for example, the community have registered rights in the USA, in which case they could enforce them there. Yeah. I think it's a very good question. I think it's one of the ones that will need very careful consideration. But there is always, yeah, the possibility for, you know, getting in touch and negotiation and awareness raising from experience and having talks to many companies and to many practitioners. very often when companies borrow elements of the cultures, they are not necessarily, I'm not saying always, but they're not necessarily aware that they're doing something that can be offensive. And if they are, you know, if this is brought to their attention, very often they will want to do the right thing and either, you know, consult with the communities or share benefits, not always. And, you know, not all companies are in good faith, but it's true that I think the price they would have to pay in terms of bad publicity is higher than, you know, the efforts of engaging with the community. Thank you, Daphne. We have, we have a last question. Nós temos uma última pergunta e I apologize to Daphne, but I will do this in Portuguese because I will address this question to Marcelo and Carolina. A pergunta, Marcelo e Carolina, se vocês quiserem responder ou fazer algum comentário, também é da Jojo, e a pergunta é quais as conexões entre a produção cultural e o direito autoral na música que envolve essas grandes festas e que gera grande movimentação no mercado, na economia criativa? Marcelo mencionou alguma coisa, mas eu gostaria de ouvi-los, Marcelo e Carolina. Por favor, Carolina, depois eu falo. Não quer? Sim. Bom, nesse caso, para ter essa proteção nos modos do direito autoral vigente, tem que essa música tem que estar registrada em alguma associação para que tenha essa arrecadação via ECAG no caso de execução pública. Eu acho que o Marcelo até mencionou na apresentação dele alguns números sobre essas arrecadações ligadas a essas festas populares. Então, acho que ele pode comentar melhor essa questão. o que acontece? É inviável arrecadar, imagina que cada bar, cada restaurante, cada hotel, é difícil para o artista arrecadar, ele sair para cobrar e descobrir quem é que tocou a música dele, isso é inviável. Por isso, se faz isso através do ECAG. então o ECAG tem todo um procedimento que estabelece uma relação com o artista de maneira com que o ECAG preste serviço de fazer essa arrecadação e aí eu estou falando de rádios pelo Brasil inteiro, festas, shows, enfim, é uma rede enorme que o ECAG precisa ter para poder fazer essa arrecadação e distribuir para os artistas. O que acontece? Na prática, isso acontece de fato, mas os artistas que têm maior relevância, que têm mais destaque e que realmente podem contar com esse dinheiro, porque para os artistas que têm menos expressão junto à mídia, na verdade, esse valor não reflete uma verba considerável. Seria muito bom que no momento desse de pandemia os nossos artistas pudessem estar colhendo mais dos direitos autorais do futuro, mas infelizmente a realidade que a gente vive atualmente não é essa e não é só no Brasil, em muitos lugares do mundo. Há também a possibilidade da economia criativa fazer uso das plataformas de streaming para poder também obter uma parte também transformar esse direito autoral em uma receita. Enfim, são possibilidades. O site do ECAG é muito instrutivo e ele traz muitas informações interessantes sobre isso. Só para complementar, no caso dessas comunidades, como é o exemplo da comunidade que eu pesquiso São Domingos e várias outras, é muito difícil esse acesso a um ECAG, a um ente arrecadador, mesmo a gravação da música. Então, eles acabam ficando completamente fora desse sistema e de qualquer tipo de remuneração, mesmo em autoria definida. E como a Daphne apontou, o direito autoral tem uma série de limitações em relação à expressão cultural tradicional. Por exemplo, ele é limitado no tempo. Se ele é limitado no tempo, não serve para expressão cultural porque ela é viva. Ela não está lá parada no passado, ela é viva, ela está se transformando, ela está se modificando. Então, ela não pode ter uma limitação temporal. entre outras limitações, essa questão da identificação, limitação temporal, enfim, uma série de questões que os direitos de propriedade intelectual podem e devem ser usados, mas eles não são perfeitos. É necessário que nós possamos aprimorar esses mecanismos. Marcelo, acho que nós perdemos o seu som aqui no sinal. Acho que houve uma... Oi, já voltou? Acho que é falta de conexão, não sei. Só um segundo, por favor. Agora já funcionou. Agora já veio. Acho que era a minha conexão que estava ruim, não a sua. Pode falar. Voltou? Sim, voltou. Voltou? Perfeito. O que acontece é o seguinte, o sistema de propriedade intelectual, ele pode e deve ser usado para proteger as expressões culturais tradicionais, mas ele não é perfeito. Então, é preciso que a gente comece a elaborar de maneira mais concreta um estatuto próprio para as expressões culturais tradicionais que lidam com uma diversidade enorme e que não possuem um mecanismo próprio, pelo menos no Brasil. Concorda, Carolina? Sim. Eu acho que a Défine também chegou a falar isso, chegou a mencionar esse aspecto na fala dela. Exatamente. Nós já temos bastante tempo aqui de transmissão, temos quase uma hora e meia já de transmissão de webinar. Eu vou agradecer mais uma vez a presença da Carolina, do Marcelo, da Daphne. Daphne, muito obrigada por vir de toda a parte da Suíça para o Brasil. É meu prazer. Você está muito bem de volta. Viremos qualquer hora que você quiser. sua apresentação e a sua speech foi incrível. Muito, 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 muito útil. Muito, muito mais para nós aqui no Brasil porque nós precisamos entender que nós somos um muito rico e nós temos todos os tipos de local comunidades festivistas e criatividade. Então, nós precisamos entender isso mais e precisamos ter a nossa local população na local comunidade mais bem protegida. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Carolina. Eu queria mais uma vez agradecer a BAP, na pessoa do nosso presidente Alvaro, a OMP e a Secretaria Nacional de Direitos Autorais de Propriedade Intelectual. Eu sou péssimo para falar sigla, então vou falar o nome inteiro. A única sigla que eu consigo falar certinha é INPI. O resto o resto é muito difícil. Então, eu queria agradecer a OMP, a BAP e a Secretaria Nacional dos Direitos Autorais e Propriedade Intelectual pela oportunidade de realizarmos esse painel, esse webinário e agradecer a BAP a honraria que me foi concedida de fazer essa apresentação e aprender tanto com vocês. Muito obrigado e até um próximo próximo evento.